Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, tenhamos sempre amor no coração e humildade para sermos seus servos verdadeiros. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. E levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face. Todos os que vos odeiam, nos odeiam. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Evangelho está em Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 12. Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a Méssia é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da Méssia que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, sacolas, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes, que nela houvere dizer ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei, até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Veja que coisa interessante. O Senhor nos diz que aqueles que trabalham para ele serão enviados a lugares como cordeiros no meio de lobos. Ou seja, se você é servo de Deus, saiba, é muito provável que você enfrente, sim, ambientes hostis, ambientes contrários a você, até mesmo dentro da sua própria religião. E outra coisa interessante. Veja como o Senhor tem pressa. Ele diz assim, não leveis bolsa nem sacola nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Será que Jesus é mal educado? Não cumprimentar as pessoas pelo caminho? Ora, nós sabemos também que todos eles andavam de sandálias. Será que Jesus queria que eles fossem descalços? Imagina só, no inverno, subindo lá em Jerusalém, que é alto, no inverno descalços, completamente, pisando. Então, o que será que isso significa? Pressa, urgência. A questão era essa, é a urgência de levar a mensagem, a urgência de espalhar o evangelho. É isso que ele queria dizer. Porque, do contrário, nós iríamos interpretar de uma forma absurda que Jesus seria mal educado. Você realmente acha que Jesus não cumprimentava as pessoas? Claro que sim, claro. Cumprimentar as pessoas faz parte, não só de uma etiqueta social, mas de acolhimento. de acolhimento, não é? Senão as pessoas não iriam mais se aproximar. Entende? Então, é o senso de urgência. Hoje, pense sobre isso. Se Jesus pensa, e pensava naquela época, e pensa hoje, afinal de contas, nosso Deus é vivo. Que há uma urgência de se levar o evangelho? Será que não há uma urgência também de se levar o evangelho dentro da sua própria casa? Da sua própria família? Provavelmente há. E Jesus está lhe dizendo, corre com isso. Um forte abraço.